Fala seus perturbados da cabeça, cês tão de boa? Tô voltando aqui agora com as aulas de matemática, porra, vi que é um tempo afastado Nossa, esse semestre tá radicório, né? Aqui quem vos fala é o Glaonado, mais conhecido como Barão, pra quem não me conhece ainda Rapaziada, esse semestre pra mim tá uma bomba, chiando, quase explodindo, vários problemas pessoais que eu não vou explanar aqui pra vocês, né? Mas cabe citar isso aí, pra vocês entenderem as minhas ausências, que realmente eu não tô naquela pegada, né? Que eu sempre venho com o edital da Polícia Militar de Minas Gerais Infelizmente esse ano tá sendo um ano muito punk pra mim, sabe? Muito radicório, entendeu? Primeira questão aqui de logaritmo, essa aula vai ficar no YouTube, lembrando que minhas aulas agora de matemática, algumas delas vão ficar no YouTube pra ajudar as pessoas que estão com dificuldade, as outras vão ficar só 100 dias Mas algumas vão ficar no YouTube, né? Então a primeira aqui, logaritmo, visão, bora, 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 visão, bora voar, bandiaga Primeira aula aqui de logaritmo, voltado pro concurso da Polícia Militar de Minas Gerais Ó, sabendo que log de 123 é igual a 2.09, assina a alternativa que contém o valor de log 1.23, né? Log 1.23 Cara, o que que eu faço aqui? A primeira coisa que você faz quando você vê logaritmo, você já trava, você já desespera Fala, puta que pariu, meu gato botou uma gato botando novo Mas não, rapaziada Não, você tem que entender o seguinte Log, né? Logaritmo Log é uma palavrinha Que só vem lembrar a gente, né? Log é uma palavrinha, rapaziada É que só vem lembrar a gente que você vai utilizar fórmulas A partir de hoje, escreve na sua cabeça de verde florescente com assíntio de caneta ouro Log é uma palavrinha, caralho Essa matéria não vai derrubar a gente, caveira, porra Log, né? Log é uma palavrinha Que ela só vem lembrar que você tem que utilizar uma fórmula na resolução Só isso Não tem nada difícil, nada de complexo Então vou ter que utilizar uma fórmula Como assim, Barão? Uma fórmula Primeiro ponto Quando não tem nada Quando não tem nada na parte de baixo do logaritmo Indica que é log de 10 Decora Eu decorei, todo mundo que sabe decorou Anota aí, anota aí Macetão, visão aí Visão Então, ó Quando não tem nada, rapaziada Quando não tem nada na parte de baixo da porra do logaritmo É porque essa porra tem 10 Entendeu? Eu não posso falar palavrinha Porque esse vídeo vai ficar no YouTube Senão não vai dar banho Então assim, é porque a base é 10 Então, o logaritmo Você não faz conta com ele Tem gente que acha que esse log aqui vai virar uma palavra Por exemplo, merda Não vai, velho Então assim, esse lugar vai virar Puta que pariu Não vai, velho Então assim, você não faz conta com a palavra log Então, ó É só pra te lembrar que você vai utilizar fórmulas Entendeu? Então qual a primeira fórmula que você tem que decorar? Decorar, não é aprender Base elevada a resultado é igual a logaritmo Então, base elevada a resultado é igual a logaritmo Então, 10 elevado a 2.09 é igual a 123 Base elevada a resultado é igual a logaritmo Entendeu, rapaziada? Então o primeiro pensamento que você tem que ter é isso Tudo bem? O primeiro pensamento que você tem que ter é esse aqui Beleza, barãozinho O que é que eu posso fazer agora? O que é que acontece, velho? Você tem N formas de resolver essa equação N formas de resolver essa equação Uma delas que eu vou te mostrar aqui agora Que é um procedimento matemático que você pode aprender é o seguinte Pensa comigo Pensa comigo, velho Pensa comigo Você tem aqui, ó 2, ele está O 2.09 Ele está em decimal Esse número que está aqui Você tem que tentar deixar ele encaixado o mais próximo possível desse expoente Então eu vou tentar deixar ele em decimal também, barão Para mim fazer isso Eu vou dividir os dois lados Por 100 Para deixar o número de cá decimal O número de cá com vírgula também, ó O 2.2 O 123 Vou dividir por 100 Matemática, né? A igualdade é uma balança O que eu faço de um lado Se eu fizer do outro, não muda nada Se eu aumento 3 quilos de um lado, aumento do outro, não muda nada Se eu tiro 3 quilos de um lado, tiro do outro, não muda nada, entendeu? Isso é matemática Isso é matemática, entendeu? Beleza, barão Então eu tenho aqui o seguinte Eu tenho aqui o seguinte Que 10 Eu tenho 10 elevado a 2.09 Sobre 10 ao quadrado Porque 10 ao quadrado é 100 Certo? 10 ao quadrado é 100 Visão Bora voar, bandiaga Isso aqui é igual a 1.23 1.23 Você viu que o logaritmo sumiu? Você viu que nós nem falamos dele mais? Mandou ele para a puta e para o Veranysk Pois é, velho É isso que acontece com o logaritmo, entendeu? Eles falam Vem aqui para te lembrar que você vai usar uma fórmula No caso aqui eu usei a fórmula Base elevado ao resultado Aqui é igual ao logaritmo Então tá, barãozinho O que que rola aqui agora então, velho? O que rola é o seguinte, velho Aqui eu posso pegar e colocar 10 elevado a 2.09 menos 2 Que é igual a 1.23 Que é igual a 1.23 2 menos Se eu fizer esse cálculo aqui, vai me dar o que? Vai me dar 10 elevado a 0.09 Que é igual a 1.23 Que é igual a 1.23 Por que, barão? Porque isso é um procedimento matemático Você tem que decorar Conserva a base que é igual Subtrai os expoentes Quando eu tiver divisão de potência de mesma base X elevado a 3 sobre X elevado a 2 Conserva a base Subtrai os expoentes Decora Não é aprende, entendeu? Isso aqui é um decoreba Que você tem que fazer Com matemática, entendeu? Tem que decorar, não é aprender Então tá Então 10 elevado a 6, ponto 10 elevado a 0.09 É igual a 1.23 Né? É igual a 1.23 Aí o que eu posso pensar, velho? A pergunta quer saber Quem é log de 1.23 Certo? A pergunta quer saber Quem é log Log de 1.23 Eu tenho Eu tenho Base? Não O que você decorou no início da aula Que eu falei com você, boca aberta? Ó a boca de lajota Que quando não tem base A base é 10 Quando não tem base A base é 10 Então eu não tenho a base Quando não tem base A base é 10 Então tá Isso aqui é igual Então 10 elevado a quanto Que vai dar 1.23 Você não acha que tem uma coincidência acontecendo aqui Não? Como assim, barãozinho? Olha lá Cola no pai que a fada sai 10 elevado a quanto Que vai ser igual A 1.23 Ah, barão Então é 10 Né? É 10 Elevado a 0.09 Que vai ser igual Que vai ser igual a 1.23 10 elevado a 0.09 Que tá aqui Eu cheguei nesse resultado Através da minha equação Tá vendo? Então assim Sempre o expoente Sempre o expoente Ele vai te dar uma dica Do que você tem que fazer Com o resultado Anota essa observação Que ela não tá no livro Às vezes você não consegue fazer Porque você não tem essa maldade Que não tá no livro Não tá nas videoaulas Então assim Sempre o expoente Vai te dar uma dica De quem é Do que você tem que fazer Com o resultado Logaritmo tem essa maldade Entendeu? E a questão também Vai te dar essa dica Então a questão Ela quer alguma coisa Em cima de 1.23 Você não acha Que 1.23 Tem uma coincidência Tem números coincidentes Né? 1.23 Né rapaziada Tem números coincidentes Com 123 Não? Demais, barão Demais Então E não é por acaso Que ele tá aí Né? Coloque-se na cabecinha sua Escreve de verde florescente Que eu assim De caneta ouro Né? 1.23 Ele tem uma coincidência Uma aparência aí Com 123 Certo? Então o resultado Vai ser o que? Né? 0.09 Ou seja A resposta vai ser Né? A resposta vai ser o que? A resposta vai ser Letra A De aprovação Colo no pai Que é a farda S Beleza? Então isso é logaritmo Logaritmo não é difícil Né? Repetir em processo Velho Logaritmo não é difícil É você aprender A utilizar As fórmulas de logaritmo Decorar as fórmulas De logaritmo Mas porém São matérias que é bom Você assistir minhas aulas Tentar resolver as questões Que eu te passei Precisa ir com alguma noção Para a prova Né? Porque é igual aquele cara Que estudou um mês Vai que cai o que você estudou E você passa Mas a minha ideia É muito recente A matéria de matemática Muito recente Entendeu? Então função P.A. P.A.P.G. Lugaritmo Essas matérias mais complexas Geometria Você tem que assistir Umas aulas minhas Resolver as questões Se você não ir Acabação com a prova E vai que cai o que você estudou Aí você vai estar na frente De uma galera Se a gente já souber Mas não cai matando muito nisso Estuda mais Estuda mais raciológico Estatística E conjunto Porque está muito perto da prova No próximo concurso A gente vai conseguir especializar Mais vezes Que é até uma meta minha Criar um curso especializado De matemática Fazer uma mentoria Literalmente De matemática Para os próximos concursos da PM Que eu estou vendo Que essa matéria realmente Está sendo uma pedrada Na cabeça dos concurseiros Digamos assim Então sim Eu vou fazer A partir do próximo concurso da PM Uma especialização Um curso especializado Em matemática Da PMG Para vocês Beleza? Mas agora a gente tem que saber Jogar com o que a gente tem Visão Então bora para a questão número 2 Resolva a equação logaritma Agora ela vai resolver A equação logaritma Cara Se você bate o olho nisso aqui Você já começa Chiar igual caixa de Europa Aquela ideia Puta que pariu Você já olha para um treino E já fala Puta que pariu O meu gato botou ovo O meu gato não põe ovo Puta que pariu Visão Aí quando você bate o olho Nesse trem aqui Como é que é, Zé? Ah, está para mim não confundir Então está A escrita correta é Log A base é 2x mais 1 E o logaritmo é 10x menos 3 É, pode falar desse jeito Já que você não entende Pode falar Que do meio é 10x menos 3 Porque a parte de baixo É 2x mais 1 É, cara de humanos é isso mesmo Zé, 1 Visão Então log de 10x menos 3 Na base 2x mais 1 É igual a 1 Aí então resolve a equação Ele quer saber qual é o valor de x Ele quer saber qual é o valor de x Rapaziada Ele quer saber qual é o valor de x Cara, quando o cara te perguntar assim Quando ele te der uma operação logaritma Quando ele te der uma operação logaritma E te pedir para você resolver essa operação logaritma Ele está querendo saber o seguinte Ele está querendo saber qual é o valor de x Para que essa equação exista Anotei, anotei Uma setão, visão Isso não está no livro Não está no livro Cadeira, porra Vamos vibrar Seu projeto de vida em jogo Então qual é o valor de x Para que essa equação exista Quando ele te pedir Resolva a equação logaritma É como se eu te perguntasse isso Ele não vai escrever dessa forma na pergunta Porque ele não é seu amigo Ele quer dar tapa na sua cara de 5 dedos Para deixar a marca Então qual operação Qual operação Qual o valor de x Para que essa operação logaritma Tenha Exista Qual o valor de x Então primeiro ponto Você tem que decorar Não é aprender Para que a operação logaritma exista O logaritmo Ele tem que ser maior que zero Então Essa parte aqui Né Esse 10x Minus 3 Tem que ser maior que zero Então 10x Minus 3 Tem que ser maior que zero Né A boca Sempre está voltando Mas a barona Não tem inequação No edital da PMG não Irmão Estou aqui para te passar As ideias de logaritmo Não vou aprofundar Em inequação Mas pode ser Que caia Resolva a equação E você vai ter que entender Sobre as questões logaritmas Porque está dentro de logaritmo O quesito de inequação Está dentro de logaritmo Esse quesito aqui Se você vai entrar com recurso E vai ganhar É outra história Mas está dentro Como é que você vai aprender Logaritmo Sem saber O básico Tipo assim Se pode existir ou não Equação logaritma Qualquer livro de logaritmo Se você for pegar Você vai ter que entender Se pode existir ou não Equação logaritma Pelo amor de Deus Como é que você quer Estudar uma coisa Que você não sabe Se ela pode ou não existir Então está 10x a menos 3 Então o logaritmo Então você tem que decorar Que para uma equação logaritma existir O logaritmo Ele tem que ser maior que zero Então 10x Tem que ser maior que 3 X tem que ser maior que 3 sobre 10 X tem que ser maior que 3 sobre 10 E aí velho E aí X tem que ser maior que 3 sobre 10 E aí velho O negócio é o seguinte Para esse logaritmo existir A base dele também tem que ser A base dele também tem que ser maior 2x mais 1 A base dele também tem que ser maior que 0 Então 2x tem que ser maior que menos 1 Está positivo e passou negativo X tem que ser maior que menos 1 sobre 2 Então pronto Então você tem X maior que menos 1 sobre 2 X maior que 3 sobre 10 Certo? Então isso aqui são os grossos Para que esse logaritmo exista É o que você tem que entender Para que esse logaritmo exista Isso aqui tem que acontecer Para que esse logaritmo exista Certo? Então x tem que ser maior que menos 1 sobre 2 E x tem que ser maior que 3 sobre 10 Agora vamos fazer o cálculo do logaritmo Para saber se ele existe Se essa equação realmente existe ou não Vamos resolver a equação Vamos chegar na resposta da pergunta Vamos chegar na resposta da pergunta Para saber se essa equação existe ou não Mas lembrando A resposta tem que ser maior que menos 1 sobre 2 E maior que 3 sobre 2 Se a resposta não der isso aqui É porque não existe Resposta para essa equação Não existe solução na matemática Para essa equação Você entendeu? Então aí lá no gabarito Você ia marcar a alternativa assim Não existe solução Nos conjuntos reais Na matemática para essa equação Não existe resposta para essa equação Se a resposta não der maior que isso aqui Maior que isso aqui Tudo bem? Agora vamos resolver a equação Como é que eu vou resolver essa equação, Barão? Você vai resolver L e Jortano Utilizando o conhecimento mais esdrúxulo De logaritmo de todos Que é aquele que eu acabei de passar Qual que é o macete? Base elevado a resultado é igual a logaritmo Tem que decorar assim Logo e só serve para te lembrar que você vai usar a fórmula Então 2x mais 1 elevado a 1 É igual a 10x menos 3 2x mais 1 elevado a 1 É igual a 10x menos 3 2x mais 1 elevado a 1 É igual a 10x menos 3 Qualquer média elevada a 1 é ela mesma Então não faz diferença Vai dar 2x mais 1 Que é igual a 10x menos 3 10x menos 3 Deu de bola? Então tá Então vai ficar 2 está positivo Letra de um lado, número do outro Igual lá no ensino fundamental Professorinha lá do ensino médio Ensino fundamental Menino de um lado, menino do outro Então boca aberta 2x está positivo, passa negativo Pronto 3 está negativo, passa positivo Então vai ficar 1 mais 3 Visão Então 1 mais 3 é 4 Que é igual a 10x menos 2x Que vai dar 8x 8x Certo? Vai dar 8x x é igual a 4 sobre 8 Tá multiplicando, passa dividindo x é igual Faca por 4, faca por 4 Divide em cima e embaixo pelo mesmo valor Por 4 em cima 4 dividido por 4 é 1 8 dividido por 4 é 2 Então x é igual a 1,5 x é igual a 1 sobre 2 x é igual a 1 sobre 2 E aí, essa equação logaritma existe? 1 sobre 2 é maior que menos 1 sobre 2? Sim 1 sobre 2 é maior que 3 sobre 10? Sim, uma Quer dividir por 10, irmão? É você pegar a vírgula que está aqui Mas não está mostrando, pelo amor de Deus É pegar a vírgula que está aqui E passar para a esquerda Uma vez, porque tem apenas um zero Se fosse 100 eu passava duas vezes Eu puxava duas vezes e acrescentava mais um zero Mas como não é 100, é 10 Eu puxo uma vez só e fica 0,3 Então 3 sobre 10 é 0,3 Então meio, que é a mesma coisa 0,5 Você dividiu 1 por 2, dá 0,5 0,5 é maior que menos 1 sobre 2 E é maior que 0,3 Pronto Visão Bora voar, banco de água 0,5 é maior Beleza? Vamos rir, rapaziada Vamos rir Como de João Cléber Vamos rir Não tem nada difícil, não É tranquilo Barãozinho Não Vem, barãozinho Difícil pra caralho Filho, prosensão Cola no pai que a fada sai Pega essas aulas aqui E vem rever 300 mil vezes E tenta fazer 300 mil vezes Igual o maluco lá de Curvelo Beijar pra você, meu irmão Do seu coração Um abraço Que me recebeu super bem de Curvelo Que boa da gente demais Que eu esqueci o nome dele Que ele é do igreja lá É evangelho pra caramba Ferreira a religião Que peça até pra você Muita oração pra mim Que eu sei que você já tá orando Que você fala que ora muito pela minha vida Que eu incentivo muita gente Que eu motivo muita gente A buscar melhoria nesse mundo Então assim, cara Rapaziada Faz igual ele Ele falou que segue a risca O que eu falo E é isso que eu falo Ele também segue a risca Pegar as questões que eu faço E fazer e refazer 10 mil vezes Seu sonho tá em jogo, irmão Sua vida tá em jogo Seu projeto de vida Seu vontade de se tornar herói Do nosso estado Da sua família Referência aonde você está Então não abaixa a cabeça Tem muita gente querendo te derrubar Como quer me derrubar também Por exemplo, o próprio demônio em si Ele não quer o seu sucesso Ele quer desviar seu pensamento Pra outras vontades Entendeu? Mundana Quer te entregar um emprego ali De assalariado no mês Pra você se acomodar E deixar seu projeto Pelo qual você vem na terra O projeto pelo qual Deus te construiu Em off Não deixa, cara Caveira, porra Caveira, você entendeu? Então assim, rapaziada Tá me escutando aí? Presta o que eu tô falando Eu preciso muito que vocês façam isso pra mim Pega essas questões de logaritmo Faça e refaça várias vezes Pra você entender O grosso de logaritmo Vou trazer mais aqui Vou Mas possivelmente apenas Essa aula de logaritmo Vai ficar disponível a vida toda aqui As outras somente Enquanto for ao vivo Somente conforme de noite Durante missão 100 dias E depois vai pra dentro Do curso de questões Do missão 100 dias Mas você pode assistir Enquanto estiver ao vivo Você pode assistir Certo? Então assim, cara Aqui também tem meu sócio Também tem a empresa em si Não posso deixar todas as aulas Liberadas 100% gratuitas Então acompanha missão 100 dias à noite Que vai ter mais a logaritmo De outras matérias da PM Então assim, pega essas questões Não ache que isso aqui é maior Que o seu sonho Seu sonho é maior que isso aqui Seu sonho é maior que você Você tá deixando todas as suas vontades Seus seus prazeres por ele Então Não baixa a cabeça pro logaritmo Eu pau no capo De logaritmo matemático É da porra toda Nós vamos passar nesse concurso Se Deus quiser se me permitir Faça a sua parte Espere em Deus Então cai matando Faça essas questões Várias vezes Não entendeu Olha meu vídeo Não entendeu Olha meu vídeo Até se conseguir fazer ela sozinha Nem que for decorando Mas o que você vai fazer vai Muita matemática tem que decorar É igual a probabilidade do logaritmo Base elevada a resultado É igual a logaritmo Base elevada a resultado É igual a logaritmo Base elevada a resultado É igual a logaritmo Tem que decorar Esse é um dos protocolos Lugaritmos que você tem que decorar Que usa demais Entendeu Então é isso Fica atento Eu vou no meu Instagram Link do meu Instagram Na descrição do vídeo Eu vou especializar Fazer um curso Voltado pra matemática da PM Vou pegar na somanda Vou pegar logaritmo do início Aquele feijão com arroz Aquele trimbeza Sabe o básico O início do logaritmo O início de função exponencial O início de análise combinatória Vou pegar o início De cada matéria De fração Vou pegar o início O mais simples Vou ensinar Depois chegar nos níveis medianos Depois no nível complexo Da matéria Então vou fazer um curso Bem, bem, bem cascagosa Bem pica, grossa mesmo Um curso fodástico Sobre, né Sobre matemática Em cima de matemática da PMG Entendeu Pegando do feijão com arroz Que só vou fazer um Instagram Só de matemática da PMG Também Pra ficar postando os vídeos Em curto, rápido, dica E por aí vai Então se eu tô pensando Em fazer um projeto De especialização em matemática Uma postilha de matemática da PMG Uma postilha de questões De matemática da PMG Vamos pensar num negócio E gostoso, entendeu Mas esse projetar Seria o próximo concurso Pelo enquanto A gente vai ter que atuar Com as ferramentas Que a gente tem Pra cima Visão Bora lá, rapaziada Opa, 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 opa Telefone Saiu do excelente Meu irmão Caralho Essa é boa, não é, velho? Quem gosta? O Times O Times Vai das antigas Essa é top, hein, velho O Times ali Jornalho As antigas Entendeu? Cena 1 Descendo a Pabllo Horizonte Pra capital 3 horas da manhã Olha lá Questão 3, velho Me dá aula no matemático Barão Beti André Mas é muito doido Pois eu também acho Você segue Mas doido eu sei Rapaziada É questão seguinte Bora ver essa questão aqui Essa questão Questão número 3, né Vou continuar aqui Nossa aula do logaritmo Vocês estão vendo Que não é tão difícil O logaritmo é suavão É só saber Os procedimentos Fica colocando sua cabeça Ah, é difícil demais Isso aqui é Não, não é difícil Eu acho difícil Não, quanto mais você fala Que é difícil Mais difícil é ficar É, ué Porque você tá Falando no seu inconsciente Que você não tá conseguindo Aprender que você tá Tendo dificuldade Então ele vai levar Isso pro coração Vai levar isso Como certeza Vai dificultar Seu aprendizado Então não é difícil É de boa É só decorar Que quando falou A porcaria do log É porque tá falando De forma, né Log significa forma Né O valor de x Na equação Então vai ser o valor de x Aí primeiramente Você pode provar, né É Aquela Você pode chegar e provar Igual eu falei pra você lá Ou seja O x Ele tem que ser Maior que zero, né Para que esse logaritmo Aqui exista, né E 3 vezes raiz de 3 Também tem que ser Maior que zero Para que esse logaritmo Aqui exista Para que exista Esse cálculo aqui No conjunto de números reais Na matemática Beleza Visão Então como é que eu vou fazer Essa conta aqui agora Então pra me encontrar O valor de x Primeira coisa que eu tenho que pensar Qual que é o protocolo Basco do feijão com rosto Que eu ensinei pra vocês Base elevada a resultado É igual ao logaritmo Então 3, né 3 elevado a 1 terço É igual a 3 raiz Não, pera, 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 pera É 3 raiz de 3 Aspera Ó, pô, cabelo 3 raiz de 3 Elevado a 1 terço É igual a x Essa que é a pegada Que tem pra aqui Beleza 3 raiz de 3 elevado a 1 terço É igual a x Pronto Por quê? Porque você decorou a fórmula Porque log indica Que você vai usar a fórmula Visão Você decorou que Base elevada a resultado É igual a logaritmo Então tá, barãozinho 3 elevado a 1 terço 3 raiz de 3 elevado a 1 terço É igual a logaritmo O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar o 3 E colocar elevado a expoente Né Então como assim, barão? Existe uma propriedade matemática Que fala o seguinte Se eu tiver raiz cúbica de 2 Elevado a 4, por exemplo Né Eu posso Eu posso transformar isso aqui Em um expoente fracionário Né Ou seja Quem tá na sombra vai pro sol Quem tá no sol vem pra sombra Tem que decorar, né Aprender não Tá vendo? Quem tá no sol veio pra sombra Quem tá na sombra foi pro sol Né Se eu tiver aqui a raiz quinta De 3 elevado ao quadrado Eu posso colocar que isso aqui É a mesma coisa de quem? 3 elevado a 2 sobre 5 Quem tá na sombra foi pro sol Quem tá no sol veio pra sombra Agora se eu tiver só a raiz quadrada De 3 elevado a 2 Isso aqui é a mesma coisa de quem? Quem tá na sombra foi pro sol Quem tá no sol veio pra sombra Né Quem tá no sol veio pra sombra Né Quem tá no sol veio pra sombra Porque aqui é a raiz quadrada E quando não tem índice É porque é 2 Né Aí eu posso cortar, cortar e fica 3 Ou seja, cortar aqui, cortar aqui também Fica 3 Por isso que a raiz quadrada De 3 ao quadrado é 3 Visão Então tá Então aqui, depois que eu te mostrei o procedimento Que você tem que decorar isso aqui Né Aprender que eu decorei Né Então você vai entender que isso aqui Isso aqui é a mesma coisa de 3 3 vezes 3 Elevado a quem? Né 3 elevado a meio Né Porque o 2 que tá aqui dentro do índice Né Quem tá no sol veio pra sombra Quem tá na sombra que não tem nada é 1 Né Quem tá na sombra foi pro sol 3 elevado a meio Que é igual a quanto? Que é igual a x Visão Que é igual a x Beleza? Agora é o seguinte O que é que eu faço aqui então? Véi Aqui ficou bem mais suavão, né Aqui ficou bem mais suavão Porque aqui, ó Eu tenho que lembrar que tá Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar que isso aqui É uma multiplicação de potência De mesma base, né rapaziada Continuando o cálculo aqui, véi Ó Conserva a base, né Conserva a base, né rapaziada Lembrando que esse 1 terço Ele pega geral Ele pega aqui dentro também Ele pega esse maluco aqui também Esse 3 Esse 1 terço Eu peguei esse 3 aqui também Ele pega geral Então eu posso conservar a base E somar os expoentes Certo? A base é um expoente Então x vai ser igual a X vai ser igual a Japonas aqui, né 2 vezes 1, 2 3 vezes 1, 3 3 vezes 2, 6 Né Então 3 elevado a isso aqui tudo, né X é igual a 2 mais 3 5, né Então 3 elevado a 5 sobre 6 X é igual, né Raiz sexta de 3 3 elevado a 5 Porque tá Quem tá na sombra foi pro sol Quem tá no sol foi pra sombra Entendeu? Então, cara Não é que é difícil O negócio é procedimento matemático Você tem que aprender Decorar os procedimentos matemáticos, né Aprender, decorar Volta o vídeo 300 vezes Vai ficar aí pra você assistir Diminuir a velocidade Você acha que tá rápido Mas dá um jeito de aprender Né Dá um jeito de aprender Essa bagaceira Porque seu sonho Tá em jogo, irmão Ele depende disso Visão Tá Agora bora continuar aqui então Já cheguei na minha resposta Minha resposta é essa aqui Mas vamos pensar o seguinte Vamos pensar que aqui Ao invés de ser 3 multiplicando Fosse 3, né Fazer outra conta aqui Só pra fins de cálculo mesmo E tal Pra gente brincar aqui Aqui coloca um X Que isso aqui é igual a 1 terço Né Então o que eu posso fazer aqui agora? O que eu posso fazer? Mesma coisa Base elevada a resultado Que é igual a logaritmo Então tem raiz cúbica De, né Isso aqui Para não elevar A 1 terço Tenta fazer no seu caso Dá um pause no vídeo E tenta fazer Né Visão Então, cara O que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar que isso aqui É um 3 elevado A 1 sobre 3 Porque quem tá na sombra Foi pro sol Quem tá no sol Foi pra sombra Né Elevado a 1 terço 1 sobre 3 Que é igual a X Olha como é que seria Bem mais fácil Se fosse assim, velho Se a questão fosse desse jeito Pra fim de curiosidade A forma que ela tá aqui Ela dá nessa bagaceira toda Agora, se ela fosse desse jeito Onde que ela ia chegar? Né Seria outra pergunta Outra questão Mas A gente tá aqui pra brincar mesmo Então É O que que acontece? É que vai ser 1 terço Vezes 1 terço Ou seja Que vai ser 1 Sobre 3 vezes 3 9 3 vezes 3 9 Certo? 3 vezes 3 9 Viu como é que é fácil, rapaziada? Não é difícil, né? Então, X vai ser igual a 3 elevado a 1 Sobre 9 X é igual a 3 elevado a 1 Sobre 9 Qual a próxima? É questão 4, velho Bora pra questão número 4 Essa questão aqui é uma questão interessante pra caramba Doida Essa questão aqui É indecente Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte Né Logaritmo Ele tá dentro de função exponencial Tem gente que acha que não Mas logaritmo e função exponencial Fazem parte De um mesmo contexto De uma mesma Moon 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 Logaritmo e função exponencial Fazem parte de uma mesma matéria, rapaziada Visão Então logaritmo vai estar ali dentro Função exponencial Queira a gente Queira não Então quando você pensar em logaritmo Você tem que pensar em bases iguais nos dois lados Entendeu? É outra maldade também Que o professor de matemática já decorou Isso tem que decorar também Pau na maca Entendeu? Senso fulástico Aperreta Português é clássico É concorrência Caveira Então quando eu pensar aqui 2 elevado a log Log de log de X na base 2 Na base 3 Que é igual a meio O que eu tenho que pensar? Pensar em colocar bases iguais Bases de 2 dos dois lados Entendeu? Bases de 2 dos dois lados Então posso pensar aqui 2 elevado 2 elevado Então aqui Bora lá Posso pensar aqui Que isso aqui é a mesma coisa 2 elevado a log De log de X na base 2 E aqui na base 3 Beleza Que isso aqui é igual a meio Só que meio Eu posso falar que é 2 elevado a menos 1 É isso que eu quis dizer Vamos tentar colocar na mesma base Sempre pensar em função exponencial Sempre pensar em colocar na mesma base Na mesma base dos dois lados Visão Visão Colocando na mesma base A igualdade Indica uma balança Se as bases são iguais Que se foda Não preciso fazer conta com elas Isso é uma jogada da matemática Então eu vou pegar aqui O log na base 3 De log de X na base 2 Que é igual a menos 1 Que é igual a menos 1 Porque se é uma igualdade É porque tudo tem que ser igual Então a base já é igual Que se lasca Não vou fazer conta com ela Não vou perder tempo Já é igual para o que eu mexer Caveira, feijão com arroz Então eu vou tentar fazer cálculo Com quem? Com os expoentes Vou tentar fazer cálculo Então com os meus expoentes Visão Então aqui O que eu faço então? 3 Está na base Eu tenho 3 aqui na base Não tem, rapaziada? 3 está aqui na base Do logaritmo Eu posso falar que Usar aquela propriedade Modinha que a gente já sabe 3 elevado ao resultado Que é igual ao logaritmo Então 3 elevado A menos 1 Visão 3 elevado a menos 1 Que é igual a Log Log De x na base 2 Log de x na base 2 3 elevado a menos 1 Que é igual a Log de x Na base 2 E aí quando eu tiver expoente Negativo no número aí É porque eu estou querendo pegar o quê? 3 elevado a menos 2 É a mesma coisa De 1 sobre 3 Elevado a 2 3 elevado a menos 4 É a mesma coisa De 1 sobre 3 Elevado a 4 3 elevado a menos 1 É a mesma coisa De 1 sobre 3 Elevado a 1 Eu não preciso colocar esse 1 Visão Então é a mesma coisa De 1 terço 1 sobre 3 Isso aqui você tem que decorar Não é aprender Isso aqui é mais um protocolo Mais um procedimento matemático Que você tem que decorar Não é aprender Visão Tá Então tá Barãozinho O que eu faço aqui agora então? Eu vou pensar o seguinte 3 elevado a menos 1 Que é logo de x Na base 2 Agora tem outra pegada Outra pegada Você vai e volta Você vai e volta Você vai e volta Isso é matemática Eu posso pensar aqui Eu posso pensar aqui De novo Base elevada a resultado É igual a logaritmo Top pra caralho Né velho Orgasmo cerebral Meu irmão Lembrando que 3 elevado a menos 1 É igual a 1 sobre 3 Que eu já expliquei Porque agora há pouco Se você voltar o vídeo Então isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 1 sobre 3 2 elevado a 1 sobre 3 Que é igual a x Que é decorar o procedimento Base elevada a resultado Que é igual a expoente Que é igual a logaritmo Base elevada a resultado Que é igual a logaritmo Então tá Então decorou Acabou Então vai ficar 2 elevado a 1 sobre 3 Que é igual a x Fração pode se tornar raiz Que eu expliquei agora há pouco Pra você Fração pode se tornar raiz Quem está na sombra Vai pro sol Quem está no sol Vem pra sombra Então x é igual Raiz cúbica de 2 X é igual raiz cúbica X é igual raiz cúbica de 2 Só que ele não quer saber Qual que é o valor de x Aspiram Ele não quer saber Qual que é o valor de x Ele quer o que Barãozinho Ele quer saber Qual que é o valor de x Ele vai dar 3 Tá aqui na pergunta Então tá Se eu elevei um lado a 3 Eu tenho que elevar o outro também Isso é igualdade Isso é balança Isso é balança A igualdade na matemática Ela lembra uma balança Entendeu? Lembra uma balança Visão Se eu coloco 3 quilos aqui Eu coloco 3 quilos aqui Se eu elevo ao cubo aqui Eu elevo ao cubo aqui Se eu escrever puta que pariu Aqui ó Eu escrever puta que pariu Aqui também Gosto 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 de falar palavrão pra caralho Não custa uma assão de soldado Você vai escutar palavrão o tempo inteiro Irmão Você não vai escutar o comandante Falar pro bisé Que vossa senhoria Menininho mais bonitinho Engaixinha menininho Com essa cara redonda de gordo Que você tá Pega esse fuzilzinho pra mim Bebezinho delícia Pro chulek gostoso Gachinha Vou te pôr no colo Não né véi Vai virar e falar Pô puta que pariu Que fudou o balão Palavra aí Ah tá lá Gritando Como é um vídeo que vai ficar no Youtube Eu não vou falar os palavrão Mas aqueles vídeos lá do Missão Sem Dia Você sabe que eu falo um palavrão Quando é ao vivo E também quando vai sair do Youtube Vai pro curso Que daí eu posso falar o que eu quiser Mas o comandante geral Vai meter o louco pra cima de você irmão Então se você não gosta de palavrão Não gosta de escolar Você tá no caminho errado Vai tentar com o curso Administrativo Tribunal Carreira policial É pau É gritaria É palavra Não é pau quebrada Visão Então ó Raiz cúbica de 2 Igual a x Então se eu elevo ao cubo De um lado Do outro lado Eu também tenho que elevar ao cubo Né Que aqui tava a raiz cúbica de 2 De boinha Mas como eu levei x ao cubo Pra não chegar na resposta O que eu faço de um lado Eu faço do outro Vou levar essa porra Vou levar a porra toda aqui também A porra toda aqui também Ao cubo Visão Que isso aqui é igual a x ao cubo Né Isso aqui é igual a x ao cubo Beleza Então pronto Ficam os dois lados elevados ao cubo Agora quando eu levo esse aqui ao cubo O que eu posso pensar Ó Raiz cúbica de 2 É a mesma coisa De 2 elevado a um terço Sim 2 elevado a um terço ao cubo Então Né Que é igual a x ao cubo Né Aqui ó Parênteses indica Que vai multiplicar Então vai ficar 2 elevado a 3 Sobre 3 Que é igual a x elevado ao cubo Corta, corta 2 elevado 2 é igual a x ao cubo Então x ao cubo É que vai lá quanto? A 2 Né Essa é a resposta da questão X ao cubo É que vai lá a 2 Bota pra questão 5 Resolva a equação logarítmica abaixo Determinando o valor de x Né Mais uma equação logarítmica Do caralho grande Chão Chão eterno Né rapaziada Posso fazer aquela comprovação Né Que tipo assim Pra ser logaritmo Isso aqui não pode dar 0 Isso aqui tem que ser maior que 0 Né Isso aqui também tem que ser maior que 0 Eu posso fazer aquelas continhas Comprovando que eu já fiz pra você Mas eu não vou perder tempo Com isso aqui não Você já tem uma noção mais ou menos Vamos focar na resposta da questão em si Sabendo que você tem que ter Aquelas bases lá Caso você fique em dúvida Nas respostas das questões de logaritmo Tudo bem Então tá O que que eu posso pensar aqui Barãozinho Eu posso pensar várias coisas Aqui ó Por exemplo aqui eu já vejo um procedimento logaritmo Qual Lembra Falou log Você vai utilizar a fórmula Log só vem pra te lembrar Que você vai usar uma fórmula Nada tipo assim Esdruxo Que falar assim Meu Deus Não Só te lembrar que você vai usar uma fórmula Então aqui é log Aqui é log Precisava colocar que é base 10 Não O examinador foi gente boa pra caralho Mas não precisava Porque se não tem base A base é 10 Então tá A subtração de logaritmo Você tem que decorar Aprender Que ela vai lembrar uma divisão de logaritmos Quando a base for a mesma Visão Visão Bora voar Bando de águia Quando a base for a mesma Presta atenção O pior de cruz creme A base tem que ser a mesma Para que a subtração se torne Uma divisão dentro do logaritmo Para que a subtração se torne uma divisão dentro do logaritmo A base tem que ser a mesma Beleza? Cola no pai Que a farda sai Rapaziada Chegando nesse pensamento Chegando nesse pensamento O que você acha que rola agora? O que você acha que eu tenho que fazer agora? Chegando nesse pensamento aqui Desesperar? Pegar com Deus? Com Deus você tem que pegar sempre Não é só na hora do desespero não Visão Então a base é a mesma Já mantive ela aí Cheando em bombarimbo E coloquei uma divisão Porque é um procedimento Quando tem uma subtração entre logaritmos Eu posso transformar uma divisão Da parte interna Posso transformar uma divisão da parte interna Pronto O que eu faço agora, barãozinho? Cara, tem um procedimento Que você conhece muito bem Ele Que nós vamos utilizar Como sempre a gente utiliza Qual? Quando você tiver A ideia da balança Da matemática Se eu tenho 3 kg aqui 3 kg aqui Então se já tem log de 10 aqui Log de 10 aqui Eu corto log de 10 com log de 10 Corto log de 10 com log de 10 Vamos supor É como Não é isso, né? Mas é como se estivesse multiplicando O log de 10 Ele passa e dividindo Aí você vai cortar Mas não é isso Então assim É a questão dos quilos Se eu tiro 3 kg daqui E tiro 3 kg daqui A balança permanece intacta Parada Estática Ela não me movimenta Porque o que eu fiz de um lado Eu fiz do outro Caveira, porra Então vai ficar o que, barãozinho? Vai ficar 4x menos 2 Que é igual a 2 sobre 2x menos 1 Cara Se você aprender isso aqui Você vai sair na frente de tanta gente Então para de falar que é difícil Para de falar que é complicado Para de ser chato, moço Vamos rir Vamos rir Igual João O Kleber fala Vamos rir Seu boca aberta Então aspira Aspirante Lembrando aí que Provavelmente amanhã tem aula disponencial Com som disponencial Então você vai tentar colocar Todos os dias da semana Em uma aula de matemática Com os temas mais difíceis da prova Para tentar dar uma guinada Não sei se ele já está com facilidade Com estatística conjunto Estatística conjunto E reação simológica Então eu vou pegar pesado Nessas aqui que vocês têm uma dificuldade Vamos lá então O que eu faço aqui então Barãozinho Cara Tem uma caralhada de ideias Que você pode ter Matemática é infinita Porém O mais feijão com arroz É o que? Está dividindo e passa Multiplicando Mas aqui você tem que ficar esperto Entendeu? Matemática é igual a mulher Somente se for de ares, leão Ou então escorpião Tapa na boca de cinco dedos Para deixar a marca Se fizer cagada Se fizer merda Entendeu? Então assim Esquecer a data inversa Por exemplo Por aí vai Não está dividindo e passa multiplicando Vai pegar geral Vai pegar geral Puf, puf Puf, puf Entendeu? 2x vezes 4x Vai dar 8x ao quadrado 2x vezes menos 2 Vai dar menos 4x Menos 1 vezes 4x Vai me dar menos 4x Menos com menos Vai me dar mais 2 Que é igual a 2 Então pega geral Entendeu? Todos os pedaços aí Vão se pegar geral Entendeu, Elisjortano? Entendeu? Aspira Então bora Vai ficar 8x ao quadrado Menos 8x Mais 2 Que é igual a 2 Eu posso pegar esse 2 E mandar te lascar com esse 2? Sim Porque o 2 está positivo E passa negativo Então vai ficar 8x ao quadrado Menos 8x Que é igual a 0 Bele? Fatiou Passou Desenascimento no tropa 1 Tranquilo? Então cheguei a 8x menos 8x Eu posso fazer o seguinte Para tentar reduzir essa conta Eu posso mandar dividir tudo por 8 Todos os lados 0 dividido por 8 Vai dar o próprio 0 8x dividido por 8 Vai dar menos x 8x ao quadrado 8x ao quadrado Dividido por 8 Vai dar x ao quadrado É igualdade Balança O que você faz de um lado Se você fizer do outro Não muda nada Então dividir por 8 Tanto um lado Quanto o outro Não ficou de boinha Ficou de boaz Caímos em uma equação De segundo grau Equação que tem um 2 Como expoente maior Na equação Por isso que ela é de segundo grau 2 como expoente maior Em uma letra Por isso que se chama Equação de segundo grau Visão Então cara O que eu faço agora então Barãozinho Vou pensar o seguinte Vou pensar Quem são as raízes da minha equação Que me chegaram na resposta x linha E x duas linhas Eu posso utilizar Som e produto Posso utilizar Som e produto Sou menos Desta agora E produto Pastel De carne assada Decora 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 Que me chegaram na resposta Da equação de segundo grau Certo Se eu cair em uma equação De segundo grau Em uma letra elevada a 2 Eu tenho que fazer essa conta Barão tem Você tem que achar as raízes Os resultados reais Da conta Que geralmente é 2 resultados Visão Então tá Usando essas fórmulas aqui A gente encontra mais rápido Ao invés de utilizar Bacra Delta B ao quadrado Menos 4 6 X igual a menos B Mais ou menos Delta Ao invés de utilizar Essas fórmulas Você pode chegar De x aqui Quais números Que somados E multiplicados Entendeu Como assim Barão Som menos B Está agora Quem é B Nessa equação De segundo grau Aqui aspirando Quem é B Quem é B Nessa equação De segundo grau B é o termo Que acompanha a letra Elevada a 1 No caso B É menos 1 Então vai ficar Menos da forma Com menos do B Vai ficar menos 1 Aqui Sobre A Quem A A é 1 É quem acompanha a letra Ao quadrado Quem está aqui 1 Não tem nada É 1 Então menos com menos mais Vai dar 1 sobre 1 Que é 1 E agora isso aqui vai dar C sobre A Quem é C C é o termo Que não tem letra do lado Como eu não tenho termo Que não tem letra do lado Todos tem letra X e X Não existe por exemplo A X ao quadrado Menos X Mais 4 Se fosse assim Esse era o C Mas não tem esse termo Que não tem letra do lado Então C vai ser 0 E 0 dividido por qualquer método Independente de quem seja o A Vai ser 0 0 dividido por qualquer porcaria é 0 Então tá Então quais números que somados Vai dar 1 Multiplicados vai dar 0 O próprio 1 E o próprio 0 Visão O próprio 1 E o próprio 0 Se eu somar 1 com 0 Vai dar 1 Se eu multiplicar 1 Vezes 0 Vai dar 0 Então quais números somados Dá 1 multiplicados Dá 0 1 e 0 Então essa é a minha resposta 1 e 0 Puta que pariu o barão Pois é Meu gato botou Meu gato botou de novo Faz par do show Você não quer passar Comando pediu A gente tem que aceitar Comando pediu Vocês querem passar Depois vai no barão Como é que fala agora Para rimar Comando pediu Vocês querem passar Depois Depois fica xilhando Com matemática Comando pediu Vocês querem passar Depois fica xilhando Com matemática Ó Bora lá Bora lá Para mais um procedimento Logarítimo Ó Esse procedimento aqui Como é que eu vou fazer Barãozinho Logarítimo Função exponencial Tem um casamento Perfeito Já falei com vocês Falou logarítimo Falou função exponencial O casamento é perfeito É um pelo outro 24 por 48 Visão Então logarítimo Função exponencial Vai estar sempre andando Junto Casado Atrelado Sem espalho Sem colar Qual é o papel É claro Então velho 16 Eu posso enxergar Como quem Tenta compensar Num número menor possível Que pode ser 16 4 ao quadrado Sim 4 ao quadrado Pode ser 16 Podemos utilizar O 4 ao quadrado Que é até melhor Porque você já tem Uma base 4 Aqui Vamos lá Vamos lá Você já tem uma base 4 Então sim Falou exponencial Logarítimo Falou função exponencial Falou cálculos Com expoente Então eu não vou Enxergar um 16 Vou enxergar um 4 ao quadrado Poderia enxergar Na base 2 Sim Mas porém Tudo a ver com tudo Entretanto É melhor você enxergar Na base 4 Porque a base do logaritmo É 4 Então eu já te dei Uma dica Qual base que ele quer Né Matemática Qualquer detalhe Faz a diferença Eu estou te falando Visão Então é 4 ao quadrado Elevado a log Né De 5 na base 4 Visão Bora voar Bando de águia O que eu posso fazer Aqui agora Eu posso pegar esse 2 Que está aqui E multiplicar o log Vai ficar 2 Vai ficar 4 no caso Vai ficar 4 Olha o canetinho Pega Pronto Vai ficar 4 Elevado ao 2 Vai multiplicar esse log Né 2 log Né De 5 Na base 4 Visão E aí tem uma propriedade Logaritma Logaritma Eu vou te falar Log Só vem te dizer isso Você vai utilizar uma Só serve para isso A palavra não Você não faz conta com ela Então a propriedade Propriedade Logaritma Que fala Você vai pegar a base Do logaritmo Se a base Do logaritmo Se a base Do logaritmo For igual Né Igual A base Dele como expoente Você pode cortar Se a base Do logaritmo For igual A base Dele como expoente Você pode cortar Eu tenho aqui 2 elevado a log De 5 Na base 2 Eu posso cortar Cortar a resposta é 5 Eu tenho aqui Log de 3x Na base Y E elevado a isso aqui Eu posso cortar Cortar a resposta é x Você entendeu Então assim A base do logaritmo É igual a base Do expoente Né Tendo o log Como expoente Eu posso cortar Isso aqui é decorado Não é aprendido não Isso aqui é decorado Visão Então eu posso cortar Corto, corto 4 com 4 Aí eu vou ter quem Né Eu vou ter Certo Eu vou ter aqui Lembrando que esse 2 De acordo com a propriedade Logarítima Ele está no expoente Do 5 Ele pode vir para cá Então isso aqui É como se fosse 5 ao quadrado Que é como se fosse 25 Então isso aqui é mais uma propriedade Você tem que decorar O logaritmo Se eu tiver 3 Vezes log De 2 Isso aqui é a mesma coisa De log De 2 Elevado a 3 Então o expoente Do logaritmo Ele pode ir para a frente Do log Assim como se ele estiver Na frente do log Ele pode ir para o expoente Entendeu Ó, barão Mais uma Mais uma Logarítima É no mínimo As 15 Você tem que decorar Eu sou sincero Rapaziada Não vou ficar passando a mão Na cabeça Não Quem passar na cabeça É papai Minha mãe Eu dou etapa Então cara Você entendeu Aspira Então o expoente O expoente Ele sempre pode O expoente aqui Ele vai lá para a frente Do logaritmo Como ele pode voltar Para cima Do expoente Entendeu Exame Como ele pode voltar Para cima do expoente Então eu tenho aqui Como 25 A minha resposta Agora vamos para o próximo Para a próxima propriedade Logaritmo Próximo cálculo Logaritmo Eu vou ter essa bagaceira toda O que eu posso pensar O que eu posso pensar Olha Multiplicação A ordem dos fatores Não altera o resultado Então já veja aqui Uma base 3 Já veja aqui Uma base expoente 3 também Então eu posso escrever 3 Log 3 Log de 5 Na base 3 Vezes Log De 10 Na base 5 Certo Log de 10 Na base 5 Tudo bem Sim Aí eu posso Cortar Aqui Com aqui Porque eu posso deixar Um parênteses aqui Também se eu quiser Porque se eu Com esse parênteses Ou sem esse parênteses Esse log Ele vai multiplicar O expoente daqui De dentro do mesmo jeito Vai multiplicar O log de 5 Na base 3 Do mesmo jeito Visão Bora voar Badiaga Cortei Cortei Sobrou 5 Sobrou 5 Então vai ficar 5 Nossa Olha que Olha que orgasmo Mental Cerebral Cortou Cortou Quem imaginaria isso No início da questão Olha que Olha que orgasmo De novo Véi Quando não tem nada Na base Que top Não precisa pensar Não que o log vai morrer Mas Carinha massa Precisasse pensar O que eu pensei Mas não vai precisar pensar O log morreu 5 5 Então vai ficar o 10 Véi Como É doido Só uma inversão De lugares Já mudou Todo o contexto Da questão Puta que pariu Lugar de potência Não tem mais Para tudo Aqui eu tenho o seguinte Conserva a base Soma o expoente Ou seja Se eu colocar isso aqui Como 4 elevado a 1 Vezes 4 Elevado a log De 6 Na base 4 É a mesma coisa Que estava escrita antes Porque eu vou conservar a base E vou somar os expoentes Então vai ficar 4 elevado Então Isso aqui É a mesma coisa Isso aqui É a mesma coisa Isso aqui Por que Barão? Porque quando eu tenho Multiplicação de potências De mesma base Eu conservo a base Agora eu conservo Eu multiplico E somos expoente Conservo as bases Somos expoente Então tá O que eu posso pensar Que agora Isso aqui é a mesma coisa De 4 vezes Porta Porta Porque a base é igual Você tem que decorar Nem aprender Vai sobrar 6 4 vezes 6 Vai dar o gordinho O nome de sorte é do gordinho 24 Questão 7 Rapaziada Agora vou mais um De logaritmo Mais uma propriedade Logaritmo Das Das descente Das top Vai aqui, Azel Isso aí Tranquilo Pode lá Pode lá no banheiro Pedindo Ó Se log De 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 X Provavelmente Na base 5 Se log de X Na base 5 Log de X Na base 5 É igual a 2 E log de Y É isso mesmo Né, 0 Antes que você vai A base 10 É igual a 4 Salto formatado Log de Y Sobre X Vamos lá Vamos tentar Batucar um pouco de cabeça Para nós cobrir Né Batucar um pouco de cabeça Para nós cobrir Deixa eu pensar Que procedimento Eu usaria Eu acho que eu vou usar O procedimento Mais padrão De todos Que mais Tá na cara Né Ó Base Elevada a resultado É igual a logaritmo Né Então X É igual a 25 Pô Já achei Top demais Fácil Para a cara Para você ver 10 elevado a 4 Que é igual a Y Y é igual a 10 mil Pô Achou o valor de Y Ele quer a divisão Né Ele quer saber Então log de Ele quer divisão Não Ele quer saber Quanto que é log Quanto que é log De Y Sobre X Na base 20 Né Na base 20 Log de Y Sobre X Na base 20 Rapaziada É só substituir Log de 10 mil Que é Y Na base Log de 10 mil Sobre 25 Né Que é X Na base 20 Na base 20 O que que eu vou fazer agora? Nossa Nossa Fale O que que eu faço aqui? Deixa eu pensar Primeiro eu vou fazer essa conta aqui Para facilitar 10 mil por 25 Vai dar conta E 400 É isso né 10 mil Vai dar 400 Vocês já viram aqui no banheiro Então Vou voltar Depois eu pergunto Sobre 20 Né Na base 20 Logo de 400 Na base 20 Certo 400 é a mesma coisa De 20 ao quadrado 400 é a mesma coisa De 20 ao quadrado Por que que eu coloquei isso? Porque a base é 20 Então o que é mais fácil É meter faca Hum Então é o 2 lá pra frente Multiplicando Né Corto 20 com 20 O resultado vai ser o próprio 2 Essa será a nossa resposta Visão Top Caraca Doido né rapaziada Muito duvido A gente me massa demais Não é difícil não Você está vendo que é tipo assim É só decorar os procedimentos matemáticos Decorou os procedimentos matemáticos A coisa funciona Não tem muito tipo assim Nossa Que infinito De problema Decorou o processo de meia Decorei Então agora tudo vai funcionar 01 E aí 01 Vamos pra próxima Qual o conjunto de solução Da expressão abaixo Tá Grande Temos aqui uma expressão Com multiplicações De logaritmo Multiplicação de valor Dentro do logaritmo Então se transforma Se a divisão se torna Se a subtração Entre logs Se torna Uma divisão A soma Entre logs Se torna Uma multiplicação A soma Se torna Uma multiplicação Como assim Aqui ao invés de ser Log de 2 Vezes 10 a 8 Vai ser log de 2 Mais log De 10 a 8 Mais log De 3 Mais log De 10 elevado A menos 5 Porque a multiplicação Se torna uma soma Tem que decorar Essa propriedade Logaritmo E é igual E é igual Eu acho que logaritmo Não vai cair bem Logaritmo não Estou passando essa aula Mas eu acredito Que vai cair mesmo É função exponencial Tipo logaritmo Dentro de função exponencial Entendeu a visão? Eu acho que vai ser Essa pegada Da prova Da polícia militar De Minas Gerais Então tá Então o que eu faço Aqui agora Barãozinho Pode fazer o seguinte Log de 2 Ele me deu Quanto que é Então já vou substituir Ele não vai dar Ninguém dá de graça Dá por algum motivo Ele deu Porque ele quer substituir Ninguém dá nada De graça Se deu É por algum motivo Então log de 2 Vai ser 0,3 Mais log de 10 Vai dar 8 8 tá no expoente Vai pra frente Vai ficar 8 8 vezes 1 Por que barão? Porque log Vai sobrar log de 10 Na base 10 Porque quando não tem nada A base é 10 Você já decorou O que eu já te passei Faca a faca Vai dar 1 10 dividido por 10 É 1 Visão O logaritmo some Então vai ficar 8 vezes 1 No caso o próprio 8 Em si Mais 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 Certo Log de 3 Que ele me deu Quanto que é 0,4,7 Mais Logo de 10 Na base 10 Corta 4 Vai dar 1 Então vai ficar Menos 5 Certo? E é igual Agora só fazer continha Né rapaziada Fazer continha Menos 5 Que eu tiro de 8 Vai ficar 3 3 3 Com 3 0,3 0,77 Visão 3,77 3,77 Essa é a nossa resposta Doido né É doido demais Matemática É um espetáculo Da natureza Espetáculo Acabou? Ah Queria fazer mais Porra Sério? Tá bom Trabalha mais aí 8 questões de logaritmo Próxima aula Vou fazer questões De funções Ponicial Depois eu vou pegar Geometria sólida Vou pegar também Probabilidade PAPG Então essa semana Nós estaremos Rebentados aí De muitas aulas Dos temas mais difíceis Do edital da PMG Que não tá no Youtube Mas barãozinho Vem aqui pra dar a cara a tapa Porque a gente é assim Pra frente Pra frente Malinho Vamos alinhar Eu sei igual mesa De sinuca Presta tudo A pressa militar Mas nada Vamos pra cima Porque tem mais Xernão Visão Muito obrigado Pela companhia de vocês Um abraço Fica com Deus A caminhada só acaba Quando alcançamos a fada Muitas orações Pela minha pessoa Que eu peço Na descrição do vídeo Tem o meu Instagram Onde eu vou estar avisando De mais eventos E vou estar avisando também Sobre o meu futuro Especialização na área De matemática Lembrando também Que eu tô fazendo Curso de inglês Não é específico Pra prova da PMG Mas eu vou ajudar Vocês com inglês Mais pra frente Nos próximos concursos Que eu tô aprendendo inglês Que eu quero dar um giro No mundo Quero dar um rolê Na volta No mundo Tô querendo aprender inglês E consequentemente Vou também dar umas aulas Pra vocês Ajudar vocês Auxiliar vocês Em um futuro concurso Pra aqueles que não conseguem passar Porque Deus sabe O momento certo Se Deus quiser Você vai estar passando sim Com certeza Faça a sua parte Que espere em Deus A caminhada só acaba Quando alcançamos a fada Um abraço Fica com Deus Ora aí por mim Porque estão os problemas Pessoal aí Me enchendo a porra do saco Pra me voltar Com aquela energia Radicórico Que você gosta pra caralho Que eu sei que você gosta Valeu rapaziada Visão Beijaço no coração Valeu